Música Fala galera da IPA de Macaubau, tudo na paz do Senhor? Para você que não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou pastor aqui da IPI de Votoporanga e a convite do pastor Marcos, eu estou participando com vocês desta série de reflexões sobre o tema 13 razões para aceitar Jesus. Vocês já ouviram até esse momento 11 razões e certamente vocês já descobriram muitas coisas a respeito de Jesus e vocês já conheceram razões fortes o suficiente para fazê-los entregar as suas vidas nas mãos dele. Mas se isso ainda não aconteceu, hoje eu quero compartilhar com você a 12ª razão para você aceitar Jesus. Você deve aceitá-lo porque ele é perdão. Quando nós falamos sobre perdão, inevitavelmente nós precisamos falar sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, sobre as nossas pisadas de bola. É uma questão lógica. Se eu preciso de perdão, é porque eu errei em algum momento. E quando nós erramos com Deus ou contra Deus, nós chamamos esse erro de pecado. Pecado, galera, é tudo aquilo que nós fazemos que é contra a vontade e os propósitos de Deus quando ele criou a nossa vida. E eu tenho uma má notícia para te dar. Se você ainda não sabe, infelizmente, nós já nascemos pecadores. O pecado faz parte da nossa essência. Nós erramos e erramos muito contra Deus porque faz parte da nossa natureza. Por mais que você muitas vezes negue, isso é um fato. Nós somos pecadores. E uma das principais e mais cruéis consequências do pecado na nossa vida é que ele nos separa de Deus. Nós fomos criados originalmente para viver em comunhão eterna com Deus. Mas o pecado faz uma completa separação. O pecado, ele cria um abismo intransponível entre Deus, o nosso Criador, e a humanidade, a sua criação. E vivendo no pecado, o destino da humanidade é um só. É viver uma vida completamente afastada da presença do Senhor e no fim dessa vida sem Deus, encontrar um destino terrível que é o inferno. Para você entender o tamanho do perdão de Deus, primeiro você precisa entender o tamanho da nossa ofensa contra Deus. E entender também as consequências da vida que você tem levado. Por isso, é muito importante eu jogar a real com vocês e dizer tudo isso logo de cara. Porque pecado não é brincadeira. Pecado é coisa séria. E conforme a Bíblia nos fala, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Mas eu vou te dar uma notícia ainda pior. Diante desse quadro, nós, pela nossa própria força, nada nós podemos fazer. Não adianta você sair daqui hoje e dizer que vai se esforçar para deixar de pecar e merecer o perdão dos seus pecados. Ou que você vai sair daqui hoje e vai ser uma boa pessoa para garantir o seu lugar no céu. Eu quero te dizer que não há absolutamente nada que nós possamos fazer para mudar essa situação. E foi justamente por não conseguirmos que Deus teve que fazer por nós. Deus não desistiu da minha vida. Assim como Ele não desistiu da vida de cada um de vocês. E para transformar a minha história, para transformar o meu coração, para perdoar os meus pecados, Ele enviou o Seu único Filho ao mundo. E Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo com uma missão muito bem definida. Ele veio para morrer. Ele veio para ser sacrificado. O castigo que seria aplicado sobre mim e sobre vocês, foi aplicado sobre Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, uma profecia direta acerca do sofrimento de Jesus, vai nos dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E paz no relacionamento com as pessoas, nós só sentimos quando há perdão. Nós só sentimos quando não existe mais ofensa. O fato é que na cruz, Jesus sofreu de forma absurda. O fato é que na cruz, Ele morreu a nossa morte. É através do que Jesus fez por nós na cruz, que hoje nós temos a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus, de fazermos as pazes, de sermos amigos do Senhor, de termos novamente um relacionamento pessoal com o nosso Criador. Através do perdão de Jesus, a ponte, o caminho que nos leva até Deus é reconstruído. Galera, a notícia do pecado e das consequências dEle é terrível, é assustadora. Mas eu quero te dizer que o Evangelho de Jesus é a boa notícia de Deus, dizendo para quem quiser ouvir que em Cristo nós encontramos perdão para a nossa vida. E sabe o que é que você precisa fazer para conseguir esse perdão? É aí que vem a melhor parte. Você não precisa fazer absolutamente nada. É um presente que Deus nos dá. É de graça. A única coisa que eu preciso fazer é simplesmente crer que tudo isso que nós estamos falando é verdade e que eu preciso de Jesus na minha vida para ser perdoado por Deus. Eu preciso simplesmente me render diante de Jesus e pela ação do Espírito Santo receber na minha vida de graça tudo aquilo que Ele fez por mim na cruz. Apenas isso. Galera, vocês têm que aceitar Jesus simplesmente porque Ele é a solução para o maior problema da humanidade que é o pecado. Em Jesus e somente nele eu posso olhar para a minha vida eu posso olhar para o meu passado independente do tamanho do meu pecado independente do tamanho dos meus erros, das minhas falhas eu posso ter a certeza de que eu sou perdoado de que eu não tenho mais dívida nenhuma com Deus que o Senhor me ama e que o Senhor me aceita novamente em seus braços de amor. Portanto, aceite Jesus porque Ele é perdão. Ele é perdão. Na oração do Pai Nosso a gente diz perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como, quer dizer, na mesma medida. E Deus não nos pede para fazer nada que Ele não tenha feito primeiro. Se Ele nos pede para perdoar, é porque Ele perdoa primeiro. E o perdão, Ele não é só para o próximo. O perdão é para nós mesmos. Porque o perdão, Ele nos impede de prosseguir. Ele nos impede de cicatrizar a ferida que ficou aberta no passado. E quando a gente perdoa, a gente dá a chance para quem a gente perdoa de recomeçar, de uma confiança de que aquilo que ela fez não vai se repetir. E assim é com nós. Deus nos perdoa todos os dias. Na Bíblia Ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ele nos perdoa muito mais que isso, porque nós somos pecadores. E outro ponto muito importante é que para Deus não existe um tamanho do pecado. Todos os pecados são pecados na mesma intensidade, no mesmo tamanho. Então, nós devemos perdoar, porque perdoar é um ato de amor. E como Deus nos ama, Ele nos perdoa sempre. Ele nos dá uma chance de recomeçar todos os dias. Não é fácil perdoar. Perdoar leva tempo. Não é do dia para a noite que a gente olha e fala você está perdoado. Primeiro, a gente tem que entender muitas coisas. Para depois vir o perdão. E quando a gente entende esse perdão do nosso Criador, do maior perdoador, que é o nosso Deus, isso se torna mais fácil. Porque a gente passa a entender esse amor. Como a gente diz, a gente tem que perdoar, porque Deus nos perdoa. E todos nós somos pecadores. Somente Deus é perfeito. Se Deus perdoou, quem somos nós para não perdoar? E quando Deus perdoa, Ele não guarda aquilo. Ele não conta para ninguém. Ele não joga na nossa cara. Ele esquece, porque você confessa o seu pecado. E Ele esquece. E assim deve ser o nosso perdão para o próximo. A partir do momento que a gente perdoa, a gente esquece que Ele errou. A gente consegue conversar, consegue ver a pessoa e não voltar no passado. Porque é assim que Deus olha para a gente. Deus olha e vê o nosso presente e o futuro. Ele não vê o passado. O que passou, passou. eu queria afirmar para você que na nova aliança os pecados são completamente removidos. Aqueles que vivem na nova aliança tem da parte de Cristo os seus pecados removidos. E isso é algo tão extraordinário que a Bíblia diz que o Senhor Deus diz que dos seus pecados Ele não vai se lembrar. E eu queria que você lesse comigo Hebreus, capítulo 10, verso número 16, diz, Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias diz o Senhor Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. 17 Acrescenta também De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Um pequeno versículo pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Deus está dizendo não só que fez uma nova aliança com você e que vai colocar as leis dele agora no seu coração e inscrevê-las na sua mente. Mas Ele diz algo extraordinário Ele diz que de modo nenhum de nenhum modo seja lá o que aconteça Ele vai lembrar-se dos seus pecados e das suas iniquidades contra Ele. Você está livre, querido. Você está completamente livre dos seus pecados. Não há nem lembrança da parte do Senhor dos seus erros e da sua iniquidade. Não há nem lembrar-se Não há nem lembrar-se Obrigado.